E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma pintura de praia em aquarela. Eu primeiro apliquei a fita crepe, mais ou menos assim na altura onde eu queria a linha do horizonte, e pintei essa parte de cima com tinta azul. Você pode escolher o tom de azul que você quer, pode fazer mais acinzentado, como você preferir. Mas enquanto ainda tava molhado, eu peguei um lenço de papel e fui dando batidinhas, né? Eu fiz uma bolinha com esse lenço pra retirar a tinta e formar as nuvens. Enquanto o céu vai secando, eu fui fazendo areia. Eu usei amarelo ocre com um pouquinho de marrom. Eu fiz uma pincelada com essa tinta mais concentrada na parte de baixo da pintura. Depois eu lavei o pincel e só com água eu esfumei essa parte de cima dessa pincelada pra formar um degradê pra cima. E agora que o céu secou, eu tirei essa fita crepe e comecei a pintar pertinho da linha do horizonte com um azul mais escuro. E eu misturei com um pouquinho de verde pra ficar mais verde água, né? Na cor do mar. E depois que eu fiz uma pincelada assim grossa na linha do horizonte, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a areia. Eu lavei o pincel e só com água eu esfumei a parte de baixo dessa pincelada pra criar um degradê pra baixo. E conforme você vai chegando mais perto da areia, você vai adicionando mais água e menos tinta pra ficar mais claro. E mais tinta verde também. E reparem que eu não encostei na parte da areia. Eu deixei um espacinho em branco pra depois criar a espuminha. E perto da orla também, eu não fiz essas pinceladas grandes na horizontal. Eu fui dando pequenas batidinhas com o pincel pra dar a impressão que a água tá mais mexida, né? Porque perto da orla tem mais ondas. E quando você dá essas batidinhas com o pincel, você acaba deixando espacinhos em branco que deixa essa impressão também que tem espuma. Depois de secar, você pode criar mais uma camada pra criar mais textura mesmo a esse mar, né? Mais movimento. Então, eu fiz uma pincelada maior, assim, no centro, com a tinta mais concentrada pra criar uma onda maior. E depois, perto do horizonte, eu fui criando vários tracinhos pequenininhos na horizontal pra ficar com aquela textura, assim, de movimento mesmo. Lembrando de fazer também, nessa segunda camada, esse degradê de azul mais escuro perto do horizonte e mais clarinho esverdeado perto da orla. Outra coisa que é importante prestar atenção é que os tracinhos são bem fininhos e pequenininhos lá perto do horizonte, porque tá longe da gente, né? E perto da orla, os tracinhos são mais largos. Então, você pode até pressionar mais o pincel, que aí os tracinhos vão sair mais largos, né? Pra dar a impressão que tá bem pertinho da gente. E com essa tinta amarela mais concentrada no pincel também, você pode dar batidinhas na areia com o pincel, pra formar essa textura mesmo de que alguém andou na areia, que é textura de areia mesmo, né? E pra dar a impressão que é alto relevo essa espuma, eu fiz uma sombrinha marrom ao redor, né? Embaixo de toda essa espuminha. E eu também dei umas pinceladinhas em amarelo na parte do mar, pra parecer que a água tá transparente mesmo e que dá pra ver a areia, né? E você pode deixar secar, fazer mais uma camada pra deixar mais realista ainda, ou deixar do jeito que tá. Isso você decide, pode fazer do jeito que você preferir. Eu, por exemplo, dei uma escurecida no fundo do mar, com vários tracinhos, na horizontal. Nas ondas grandes, eu escureci o centro delas, pra fazer aquela impressão de côncavo, né? De curva pra dentro, que forma uma sombra mesmo, quando a onda tá assim, quase quebrando, sabe? E perto da orla também, eu fiz uns tracinhos assim, na diagonal, quase na vertical, seguindo o sentido da onda. E eu vou mostrar a foto de referência, né, que eu segui, que eu achei na internet mesmo, tá, gente? Não foi uma foto minha, pra vocês compararem. Agora uma dica que eu sempre uso pra fazer a espuminha do mar, depois que já tá tudo pintado e seco, você pode pegar um pouquinho de tinta guache branca e fazer esses detalhes em branco, né? Então, acima daquela faixa mais escura, que eu fiz no meio, eu dei batidinhas com um pouquinho dessa tinta branca guache, pra formar essa espuminha que fica na parte de cima da onda, que tá prestes a quebrar. Também retoquei a parte de baixo, perto da areia também, com um pouquinho de branco, pra ficar bem bonitinho. Essa dica é boa, caso você tenha esquecido de deixar esse espacinho em branco sem pintar, sabe? E é isso, gente, tá pronto, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixe saber se você quer ver mais pinturas como essa aqui no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!